O Brasil é o segundo país que mais acolhe refugiados em todo o mundo. Cerca de 60 mil pessoas vivem com esse status aqui no país. Os dados são da sétima edição do relatório Refúgio em Números do Comitê Nacional para os Refugiados. Arepas, músicas e o papelão de limão. Uma limonada típica, feita com rapadura. Um pedacinho da Venezuela que cria raízes no Brasil. Esse grupo de venezuelanos se mudou para cá nos últimos anos, fugindo da crise humanitária e econômica enfrentada pelo país vizinho. Um deles é o músico Jorge Auguster, que conta que encontrou várias dificuldades aqui, mas reconhece que viu no Brasil a acolhida de um novo lar. Estou feliz de poder contar com os brasileiros como bons amigos. Entre 2011 e 2021, quase 298 mil imigrantes solicitaram refúgio no Brasil. No fim do ano passado, havia pouco mais de 60 mil pessoas refugiadas reconhecidas pelo governo brasileiro. Só no ano passado, foram feitas quase 71 mil solicitações de refúgio ao Brasil. Foi o maior número dos últimos 10 anos. Dessas, mais de 3 mil foram reconhecidas. O país recebeu pedidos vindos de 177 países, a maioria deles de venezuelanos. Grande parte não foi concluída porque os solicitantes receberam autorização de residência, o que encerra o processo de refúgio. Segundo o Conari, os dados são uma importante ferramenta de transparência pública e fundamentais na criação de políticas públicas. Quanto mais a gente conseguir tornar público ou publicizáveis esses dados, com maior efetividade nós vamos conseguir pensar em políticas públicas efetivas. Neste ano, a Lei nº 9.974, que implementou o Estatuto dos Refugiados no Brasil, fez 25 anos, o que torna o país um dos pioneiros no assunto. Com os mais de quase 50 mil refugiados reconhecidos, refugiados venezuelanos reconhecidos, é o segundo maior país em reconhecer refugiados em todo o mundo, só atrás da Espanha. Para ajudar afegãos e ucranianos que buscam refúgio no Brasil, o governo lançou a Cartilha de Direitos Humanos para Ucranianos Migrantes e Refugiados e o Guia de Orientação em Direitos Humanos para Pessoas do Afeganistão no Brasil. Também foi criado o aplicativo Direitos e Serviços, com informações sobre as políticas públicas desenvolvidas no país.